Estamos em Rurenabak, na Bolívia, cidade que abrigou o 11º Fórum Social Pan-Amazônico. Um evento que reuniu representantes de nove países da Bacia Amazônica. O principal objetivo do FOSPA é fortalecer a aliança entre atores sociais da região para a troca de experiências e construção de estratégias de ação em defesa da Amazônia. Ações que gerem impacto tanto nos níveis local quanto nacional. Estamos no sopé da Cordilheira dos Andes e às margens do Rio Bene. Reflexão, articulação e ação em defesa da Amazônia. É o que propõe o FOSPA, com a união entre movimentos sociais, organizações não governamentais, ativistas, comunicadores e os povos das terras, das águas e das florestas. O evento durou quatro dias, com atividades espalhadas em vários pontos de Rurenabak e também de Sambuena Aventura, cidade que fica na margem oposta do Bene. Os grupos de trabalho se dividiram em quatro eixos temáticos. Povos indígenas e populações amazônicas, mãe-terra, extrativismos e alternativas e a resistência das mulheres. Em cada um dos espaços foram debatidas e compartilhadas propostas de ações coletivas sobre os temas. Vemos aqui para dizer não a esses projetos de morte, que violam os direitos da natureza, que violam os direitos dos povos e comunidades, seja do campo, das florestas, das águas e das cidades. Vemos aqui para dizer sim à vida e sim a projetos de envolvimento, e não a esses projetos de desenvolvimento que nos arrancam, nos desalojam, nos excluem e nos matem, infelizmente. Justamente nós, como o papel do jovem na parte da Amazônia, estamos tratando de buscar e demandar as problemáticas que vem a fazer desde a deforestação e os trabalhos de as concessões mineras que estão nos rios por a contaminação, que não nos a fazem somente a nós, mas também a as populações indígenas e campesinas do lugar. É assim que a alimentação que eles têm sobre os peças lhes causa danos e problemas de saúde correspondentes. Em maior parte, somos limitados na toma de decisões. Então, eu acho que o primeiro passo seria, como jovens, capacitarnos nas diferentes áreas para assim poder tomar decisões, decisões que vão ajudar a solucionar todos esses problemas climáticos, problemas ambientais que há dentro de nossas regiões, dentro dos povos indígenas. Os apelos pela proteção da Amazônia foram demonstrados numa marcha que atravessou a ponte que une as duas cidades. A água sim, petróleo ou não! A água sim, petróleo ou não! Não teremos árvores, carajos! A água não se vive, carajos! Não teremos árvores, carajos! A água não se vive, carajos! A autodeterminação dos povos indígenas! Que vira! Quando? Agora! Quando, carajos? Agora! Póveres unidos, jamais serão vencidos! Quem disse que sumiu? Aqui está presente a juventude do Brasil! Nas ruas, nas praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente a juventude do Brasil! Além de protesto, música, teatro e dança em duas noites culturais. Perugena, batizão, boa aventura, desculpe da vida. Perugena, batizão, boa aventura, desculpe da vida. O fórum também incluiu atividades de visitas a parques ecológicos e comunidades indígenas. Em Real Bene, acompanhamos o Dia de Vivência Cultural na comunidade tacana. Os visitantes foram acolhidos com apresentações culturais e um típico almoço indígena boliviano. A preocupação aqui no território é a mineria, que temos principalmente, que o rio, as águas correm de arriba para baixo e todas as malas coisas que vêm. Às vezes navegamos por o rio, às vezes nos servimos a água do mesmo rio, onde não vem já, como diz, o mercúrio, por as empresas mineiras que estão por arriba afetando a água e o meio ambiente mais que tudo. Os direitos da natureza, a crise climática, a transição energética e os projetos que ameaçam os povos foram temas de intensos debates. É muito importante para que a gente possa efetivamente tirar, buscar caminhos e buscar soluções para reverter aquilo que a gente está vivenciando hoje, que é a depredação, que é um grande ataque à mãe natureza, à mãe terra. Rurena Bach é um pedaço de uma Amazônia rica em biodiversidade que resiste a projetos danosos ao meio ambiente. A nossa concepção é direitos da natureza, quem é a natureza. A natureza somos nós, seres humanos e além humanos integrados. Na perspectiva do Brasil, nós consideramos mais nesses direitos é o direito, sobretudo, à manutenção das inter-relações entre os seres humanos e além humanos em harmonia. Acho que esse é o principal direito. O direito de existir, não apenas existir, mas existir em harmonia. O direito de coexistir e coexistir entre todas, todos, todos. O evento, que reuniu mais de mil participantes, resultou num documento que sintetizou propostas de cada eixo temático sobre os problemas da Amazônia. a 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 Amazônia.